Quem te viu, quem te vê Oi de casa, pode entrar? Não tem ninguém Vocês estão vendo isso aqui? Essa porta abrindo e empurrada? Você está vendo tudo isso aqui? Hoje ela é uma casa velha e antiga, está vendo? Aqui era uma sala, está vendo? Aqui era uma sala grande, está vendo aí? Olha o telhado, telha brasilite, isso aqui esquenta que ferve, está vendo? Aqui era um quarto, aqui era um quarto, ter fechado para fazer um cômodo velho. Hoje a gente quase não suporta estar aqui, entrar aqui, o calor é grande, mas aqui durante muitos anos da nossa vida foi a nossa morada, foi aqui que começou praticamente tudo, mas era bom, era gostoso, por isso o ditado, quem te viu, quem te vê. Muitas das vezes as pessoas acham que a gente sempre foi aquilo ali, muitas das vezes você viu uma pessoa vitoriosa, você acha que ele sempre foi vitorioso. Não, muitas das vezes ele já caiu muito, ele já nem teve lugar para dormir, então essa é a realidade das pessoas. Muitas das vezes as pessoas é, mas eles nem sempre foram aquilo. Também pode ser com você. Você acha que você tem que ser como as pessoas, mas você tem que ter uma história, uma raiz. Ninguém nasceu vitorioso, a vitória só vem com as derrotas. Aqui era a porta que dava acesso à sala. Por que eu estou mostrando isso aqui? Aqui era outra porta que dava acesso ao quarto do coroa mais a coroa. E aqui era o outro quarto que ficava. Mais três irmãos meus. Aqui só tinha dois quartos. Aqui era o antigo banheiro velho. Aqui era a antiga pia. Segue em frente. Aqui era a porta da frente. Aqui era a sala de estar. Aqui era o meu quarto, com o do meu irmão, com o meu companheiro. O que dividia aqui era só uma cortina, porque não tinha parede. Aqui era a sala de estar. Hoje é Ninho das Galinhas. Está vendo? Aqui, todo lado de fora, porque eu tive que rodear, porque foi fechado. Aqui era o quarto dos coroas, está vendo? E aqui eram os quartos mais três filhos, né? Está vendo? Aí você me pergunta, nossa, você morava nesse lugar? Nossa, quando viemos morar aqui, aqui era mansão. Nós moramos em coisas muito piores. Nós moramos em lugar que não tinha banheiro. Não tinha televisão, não tinha nada. O banheiro era um mato. Casa de barro e palha. Aqui para nós, aqui era mansão. Já moramos em coisas muito piores, meu povo. Está vendo? Muito, muito piores. Mas éramos felizes. Era a nossa condição. Era a nossa maneira. Então, muitas das vezes, quando você vê alguém vitorioso, não julgue ele, não. Não pense que ele já nasceu assim. Não pense que ele é assim. Algo ele fez para chegar naquele lugar. De alguma maneira. Tá? Ele fez por onde? Por que eu estou mostrando isso aqui hoje, meu povo? Por quê? Porque outro dia eu mostrei a casa nova e deu muita visibilidade. Muita gente falou isso, falou aquilo. E eu preferi mostrar o que era antigo. A nossa realidade, a nossa antiga realidade. Tudo que tínhamos em uma casa era isso aqui. Mas quando viemos morar nessa casa, era coisa maravilhosa. Isso aqui era uma mansão para nós. Você está aqui no portal. Quem nunca sentou no portal? Isso aqui são conquistas, não são riquezas. Riqueza é amor, é paz, é Deus em primeiro lugar. Isso é riqueza. Isso aqui são só conquistas. Tá? A nossa realidade, a nossa vida, o que a gente somos é o amor e o respeito. Conquistas são só conquistas. Tá? Então, aprenda isso. Nada supera a humildade, a simplicidade. Deus, nada. Nada. Deus acima de tudo. Tá bom? Então, a nossa realidade sempre foi mais simples. Tá? Então, quando eu postei o outro vídeo, eu falei, agora eu vou postar o vídeo da antiga casa velha. Tá? Aqui era tudo muito quente, muito abafado, mas nós éramos felizes aqui também. Tá? Éramos felizes aqui. Tá bom? Então, tipo assim, nunca desfaça daquilo que você foi. Traga aquilo que você foi como bênção. Como... Eu não vou falar como orgulho, porque sempre falam, ah, você orgulhou. O orgulho é uma coisa ruim. Traga como uma fortaleza. Ah, eu saí daqui com bênção. Hoje é onde eu estou. Então, seja sempre assim. Tá bom? Não traga as coisas antigas. Ah, eu vivia numa miséria, isso, aquilo, outro. Talvez se você não tivesse passado por aquilo, você não é quem você é. Tá? Então, às vezes a gente tem que passar por certas coisas para chegar aonde a gente é. Tá bom? Isso são as peneiras da vida. São as provas da vida. São a lapidação do ouro. Você é um ouro e você é lapidado. Tá bom? Fica aí mais um vídeo para você. Deixa o comentário de vocês. Tá bom? Eu conto com o comentário de vocês. Beijo. Fique com Deus.